O que é isso aqui? E aí Não, 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 não. O que foi que ele chegou a fazer. Eu venci aqui porque não vou fazer isso. Nem falo para ele. Sou para mim. Quem quer dizer, não vai falar para ele que vai fazer isso? Não não, então não vamos fazer isso. Você vai ter o que ele vai fazer aí. É isso aí, vamos no par terminal. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ok, pegue over. Ok. Ok. Quem está fazendo isso? Oh meu Deus. Ok. Aqui. 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 Ah, grande! Grande! Ah... 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 Aqui. Ah... 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 Ah...